Tem moldura de porta-retrato velha aí jogada, gente? Então vem comigo que essa dica de hoje é pra você, hein? Vamos lá! Comecei pintando, tá? Minha moldura aqui nessa corzinha clara, mas se a sua já estiver bem pintadinha, porque a minha estava bem velhinha, tá? Mas se a sua estiver bem pintadinha, não precisa pintar, tá bom? Peguei esse pedacinho de talagarça e colei aqui nessa partezinha de trás, deixando desse jeitinho, tá vendo? Depois, peguei umzinho sem a talagarça, então a gente vai utilizar dois. Peguei aqui uma cordinha de sisal, essa cordinha de sisal é de 5mm, e gente, eu sou muito chatinha com acabamento, não gosto de deixar o negócio todo escassetado, né? Então o que eu fiz? Fui passando cola quente e botando, ó, essa cordinha de sisal ali na ponta, ficando desse jeitinho, tá vendo? O que eu fiz aqui agora? Peguei essas rolhas, sabe aquela rolha de garrafa? Peguei duas rolhas e cortei na metade, fazendo quatro pedacinhos de rolha, desse jeitinho que vocês estão vendo, não tem mistério nenhum, gente, vai ficar desse jeito. Depois disso, eu peguei aqui aquela partezinha que a gente colou a talagarça, tá? E na parte da moldura, do jeito que vocês estão vendo, tá bom? Eu coloquei ali o primeiro pedacinho de rolha. Botei muita cola quente nessa parte, então bote bem pouca cola quente, gente, porque senão fica escorrendo e acaba ficando ruim, né? Então bota bem pouquinho. Colei essa primeira e depois colei as outras três, desse jeitinho que vocês estão vendo, cada uma em uma ponta, tá? Essas me deu a corriação, gente, porque eu botei tanta cola que a bichinha não queria colar. Depois eu fui botando menos. Aí é só ir colando, pressiona um pouquinho ali, só pra firmar, bom? E vai fazer isso nas quatro pontas aí da sua moldura. E esse projeto é bacana, gente, que vocês precisam utilizar duas molduras do mesmo tamanho, tá bom? E o melhor é que sejam iguais, iguais essas daqui que eu utilizei, as duas são iguais, tá? Depois de ter colado as quatro, vocês vão vir e vão colocar assim, ó, um pinguinho em cima de cada rolinha e vai vir e colocar a outra parte da moldura assim, em cima, desse jeitinho que vocês estão vendo. E o bacana é que você pode utilizar o tamanho que você tiver de moldura aí, tá bom? Depois eu coloquei aqui alguns detalhes de aplique de MDF, mas aí vai dar sua criatividade pra você decorar. Você vai decorar com o que você tiver, da forma que você quiser, tá bom? Eu decorei aqui com as coisinhas que eu já tinha e o resultado final foi esse porta-tempero, gente. Lindo, chique, elegante, fácil e super fofo, né? Se vocês gostaram, assenta o dedo aqui no like pra ajudar aqui no meu canal. E olha, esse projeto dá pra você fazer pra vender, dá pra decorar sua casa, dá pra dar de presente. Eu particularmente amei e... Enfim, gente, eu amei. Se você também gostou, conta aqui pra mim nos comentários de onde você me assistiu. Eu sou aqui de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Gostaria muito de saber até onde o nosso vídeo chegou. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ativa o sininho, porque todos os dias a gente tem uma diquinha legal, top, muito especial pra vocês aqui no nosso perfil, tá bom? Se você ainda não conhece as nossas outras redes sociais, segue a gente lá no Instagram, TikTok e também deixa aqui nos comentários o que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.